Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa Quequejo Games, perto de start Música Então falo ai pessoal, isso foi o Quequejo Games, se você gostou do vídeo curte ai, compartilhe, se inscreve no canal, curte nossa página no facebook, falo pessoal, um abraço pros mano, um beijo pras mina Falou, até a próxima Música